Olá, tudo bem? Chacrinha da ViniSound! E hoje eu vou falar sobre um alto-falante que é campeão em vendas aqui na ViniSound, que praticamente todo mundo gosta. Vocês sabem qual que é? Então vamos comigo! Desenrola, bate e joga de ladinho! Ele mesmo, o 3060 da Pioneer. Esse aqui é alto-falante de 12 polegadas de 350 watts RMS, 4 ohms, tem a sensibilidade de 87 dB e ele pesa exatamente 4,35 kg. Esse alto-falante aqui, toca na frequência de 46 Hz com o seu QTS de 0,96. Então, bora abrir ele. O alto-falante é para uma caixa de 35 litros a 50 litros, tá? Vamos lá abrir ele aqui, né? Que eu falei que eu vou abrir. Tirou o lacre aqui, puxou, abriu. Ele vem com certificado de garantia e parafuso para você. E vem aquele aqui, ó. Meninão, cor cinza, escrito Piner na frente, com a parte do meio preto emborrachado. Então, a carcaça de plástico aqui atrás e os bornes de apertar aqui. Mas, vamos ao que interessa. Bora montar ele na caixa comigo. Pronto! Montar na caixa aqui. Bora testar numa IR400 da Stetson com uma mesa de som também da Stetson 1003 com multiplayer. Então, vou colocar uma música aqui sem copyright e bora lá. Música 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 Até amanhã.